A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para homenagear os 56 anos da Zona Franca de Manaus e da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, que abrange sete áreas de livre comércio nos estados do Amazonas, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. O modelo, que teve sua vigência prorrogada até 2073 e é baseado nos polos comercial, industrial e agropecuário, com quase 600 indústrias, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, desenvolveu a economia na região amazônica por meio de benefícios fiscais para as indústrias ali instaladas, com a redução do imposto de importação e a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, entre outros. Implementado em 1967, durante o governo Castelo Branco, o projeto que criou a Zona Franca de Manaus foi apresentado em 1951 pelo então deputado federal Pereira da Silva. O evento de homenagem à Zona Franca, realizado no plenário Ulisses Guimarães, foi uma iniciativa do deputado amazonense Sidney Leite. A Zona Franca de Manaus é o melhor modelo de desenvolvimento regional econômico desse país. Precisamos avançar? Sim. Precisamos aperfeiçoar? Sim. Há deficiência na gestão do resultado? Sim. Mas nós não negamos as nossas deficiências, mas nós queremos ter oportunidade. Ou este é um país de todo, ou este é um Brasil de todos, ou nós vamos ser os brasileiros de segunda linha, os brasileiros que ficam à mercê da vontade de quem está no comando central. E entendo que esse momento é um momento ultrapassado. Por isso, mesmo com uma bancada pequena, diminuta aqui nesta casa, temos lutado ao longo dos anos, inclusive que antecede a nossa chegada aqui, para a defesa desse modelo e mostrar essa eficiência.